E aí pessoal, vou comentar sobre dicas, curiosidades e os pontos turísticos visitados aqui na cidade de Mendoza, na Argentina. Como tinha somente um dia para visitar o local, decidi focar somente no centro da cidade. Mas caso queira conhecer bem a localidade, acredito que seja necessário pelo menos 3 a 4 dias. Mas o que fazer em Mendoza? Além do centro da cidade, o principal é realizar os passeios como tour de vinhos, visita ao Aconcagua, A Cordilheira dos Andes, Termas e o resort de esqui se estiver no inverno. Existem outros passeios que não recomendo, pois você conseguiria fazer em qualquer outro lugar, como rafting, tirolesa, passeios a cavalos ou bicicletas. Não vale a pena gastar dinheiro com isso, fora que estará pagando alto por ser um ponto turístico. E aqui temos as ruas de Mendoza. Tome cuidado ao caminhar, pois terá um monte de buracos na calçada. Se você estiver descuidado ou utilizando o celular, com certeza vai tomar um belo tombo e se machucar. Esses buracos ou caminhos foram feitos para irrigar as árvores da cidade com a água que vem do degelo das montanhas. Então, verá um monte de árvores ao lado desse caminho, desse buraco. O bom de tudo isso é que a cidade era bem arborizada. Aqui estamos na plaza Calos Pellegrini, que é o ponto de encontro do Walking Tour da Vivimza, que seria passeios a pé em troco de gorjeta. As informações e os links estarão na descrição. Referente à avaliação, eu não gostei muito desse grupo, pois eu achei um pouco tediante, já que passavam muito mais informações técnicas da cidade. Achei que estava numa sala de aula e por pouco eu não fugi no meio do trajeto. Outro ponto que eu não gostei desse guia, foi que ao invés de falar que o valor da contribuição das gorjetas eram livres, meio que estipulavam o teto mínimo que deveria receber. Por exemplo, o mínimo que geralmente as pessoas me dão é de 5 dólares ou 10 dólares. Desculpe, mas eu dou o quanto achar necessário, se o serviço for bom. Tudo depende da competência. Bom, voltando à cidade, posso dizer que tinha uma grande expectativa. Talvez seja por isso que a minha decepção também foi grande. Mas por que disso? Para quem visitou a cidade de Gramado e suas vinícolas, lá no Rio Grande do Sul, que foi o meu caso, talvez se decepcione um pouco, pois esperava algo próximo ou semelhante de lá. Já que eu achei a cidade um pouco pacato. As construções eram simples, bem do tipo cidades do interior, e não estou desmerecendo isso. Não tinha muito policiamento na cidade, havia alguns problemas sociais, como mendigos e moradores de rua. E não recomendo também caminhar longe do centro da cidade, ou quando anoitecer, pois também tem o risco de possíveis assaltos. Isso aqui é a Plaza Espanha, uma das cinco grandes praças principais da cidade, que era o foco deste walking tour. E uma das outras praças. E lá no fundo, o edifício da Vinci, que tem 22 andares. Mas por que eu estou mostrando esse prédio? O que que isso tem de mais? É que, como vocês sabem, aqui em Mendoza temos uma área de terremotos. Então fica próximo a região de placas tectônicas ou o círculo de fogo do Pacífico. Então, é mais como uma curiosidade, não é pra espantar ninguém, tá? E aqui, como eu mostrei anteriormente, seria a Plaza Independência. É a praça principal da cidade. Mas eu tive o azar porque ele estava totalmente em reformas. Quase tudo estava fechado. Esqueci de comentar também que uma outra curiosidade é em Mendoza. Aqui temos a famosa Fiesta, que seria o famoso cochilo que o pessoal tem no horário da tarde. Geralmente, vai das uma e meia até as quatro e meia. A grande maioria das lojas, eles fecham todos os dias, né? Então, menos McDonald's, alguns restaurantes, alguns supermercados e vinícolas. Mas fora isso, praticamente que fica fechado. As ruas ficam meio que desertas. Então, achei isso bem estranho. Em relação à Casa de Câmbio, eu recomendo utilizar o Câmbio Santiago, que fica na esquina entre a Avenida San Martin e a Rua Catamarca. O endereço estará na descrição. Evite também utilizar dos ônibus turísticos, pois eles cobram caro e não oferecem o que promete. Eu não recomendo esses ônibus turísticos em nenhum lugar, pois você consegue fazer muito bem sozinho e muito mais barato. Essa é a Plaza San Martin. Essa é a Plaza San Martin é a próxima experiência para o mar, ok? E, no fundo, as crianças brincando na água. Gente, no verão, a cidade é muito quente e abafada. Então, recomendo vir em outono ou inverno. E aqui é a Plaza San Martin e termina o Walking Tour. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Curta e se inscreva no canal. Valeu!